No Corinthians, o técnico Oswaldo de Oliveira aproveita a folga no calendário para a volta a campo na quarta-feira da semana que vem contra o Figueirense em Florianópolis. Você esteja aqui em grava acompanhando a quarta-feira do Timão. Terceiro dia de treinamentos bem intensos aqui no CT do Corinthians. Na terça-feira foram quase três horas de treino. Na quarta, mais ou menos duas. Hoje, uma hora e meia. O lateral esquerdo Wendel continuou em tratamento aqui no CT do Corinthians. Ainda é dúvida para esse jogo de quarta-feira. O Guilherme Arana, que é o substituto imediato, está com a seleção brasileira sub-20. Dois amistosos amanhã e domingo. Retorna segunda ou terça-feira em cima do jogo. Então, o professor Oswaldo de Oliveira tem testado na lateral esquerda, de forma improvisada, o volante canhoto Marciel. Quem saiu do departamento médico foi o goleiro Walter. O Walter se machucou a duas rodadas ainda no primeiro tempo da partida contra Chapecoense. O Cássio assumiu a posição no decorrer daquela partida. Foi o goleiro com o Walter. Teve uma lesão muscular no adutor da coxa. Retornou aos trabalhos hoje no gramado. Trabalhou um pouquinho com bola e depois foi de novo lá para a academia. Também é dúvida. Mas se ele estiver bem fisicamente, acirra-se mais uma vez a briga pela titularidade na meta. Alvinegra, Walter versus Cássio. Teve a mudança do treinador. A gente acabou saindo do time, entrou o Walter. O Walter ficou como titular e, no momento, eu era o reserva. Depois, quando o Walter acabou machucando, eu entrei no titular, cheguei o Cristóvão e eu assumi a titularidade. E o Walter era o goleiro reserva. E agora, com Oswaldo chegar, eu machuquei. Oswaldo chegou, optou por começar o Walter. E depois eu acabei jogando como titular. O Walter machucou, acabei jogando como titular. E agora acaba o treinador. Mas acho que não é uma questão de revezamento. Acho que o professor Oswaldo vai decidir quem é o goleiro para esse ano. Se ele for ano que vem, acho que não vai ter esse goleiro. Há três anos de contrato, pretendo cumprir meu contrato. Sou jogador do Corinthians. Estou há cinco anos. De repente, esse ano não foi muito bom para o Corinthians, mas é assim mesmo. Em cinco anos, já ganhei cinco títulos, tenho mais de 150 jogos. Então, é normal, de repente, que em algum momento tenha um pouco de queda. O negócio é terminar bem e buscar o G6, preparar, fazer uma bota para a temporada do ano que vem e começar com tudo. Acho que potencial e qualidade, eu já mostrei que tem. Consigo uma bela história aqui no Corinthians e tenho certeza que vou construir ainda mais. É normal, acho que é cobrança. Acredito, sim, que seja mais cobrado que todos pelo tempo de clube. Ou, muitas vezes, de repente, até gols que eu tomo e por defesa que eu já fiz. De repente, gols que, geralmente, se fosse outro goleiro, não seria tão cobrado. Mas, acredito, sim, que eu seja mais cobrado que todos. Assim, pelo fato de tempo de clube, de conhecer clube, de tudo em geral. Acho que até para quando vai conversar para resolver alguma coisa. Sempre sou um dos primeiros. Quando precisa, quando o time perde para botar a cara. Eu sou um dos caras que vem aqui sempre conversar. Então, por toda a história, acredito que tem a cobrança. Mas, é difícil falar assim. Porque se fala muito, ah, torcida, que tipo, caso, aonde eu vou enquanto torcida do Corinthians, todo mundo tem o maior respeito por mim. Até torcida de outros clubes tem o maior respeito pelo meu trabalho, pelo que eu fiz. Então, é difícil falar assim. Acho que, de repente, muitas vezes, pelo momento, pela situação, de repente, pode ser uma cobrança um pouco maior. Mas, futebol é assim mesmo. O Corinthians vai ser sempre assim. Não só aconteceu comigo, como outros jogadores. Estão consagrados aqui, que sempre foram criticados. A gente vê, de fato, de Marcelinho Perió, que é um jogador. De Edilson, que foram vitoriosos aqui. Pampeta. Que tiveram esses momentos de cobrança. Então, não acho nada normal. Estou focado sempre em ajudar o Corinthians dentro do Atlético. Quem presta ótimos serviços, também é mais cobrado pelo que já fez. E, para tentar melhorar o rendimento do time no ano que vem, quem sabe até com essa vaga na pré-libertadores, o Corinthians está se reforçando. Já são dois jogadores que estão chegando. O Luíde será apresentado. Uma promessa, um atacante liberado de campo que vem do CRB de Alagoas. O Jô, já conhecido da galera corintiana, há 11 anos distante do Corinthians, retornando ao Parque São Jorge, retornando ao Esporte Clube Corinthians Paulista. E o Wagner, em guia de assinar o contrato. O Wagner, um meio campista experiente, 31 anos. É bem provável que o Wagner assine assim que a FIFA der o aval. Já está tudo acordado. E que ele realize exames médicos, físicos e clínicos, já na próxima segunda-feira. Michel.